Então vamos lá, nossa bairro é o escuro, nosso tema tem sido causas de maldição Então nós já vimos algumas causas de maldição, nós já falamos de algumas delas A primeira delas que nós abordamos está lá na página 56, nós começamos O primeiro sintoma fala de dom ministerial contaminado Depois nós falamos sobre, só um pouquinho, essa aqui é enorme Depois nós falamos de enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico, claro Especialmente se são de caráter hereditário Depois nós falamos sobre esterilidade crônica, foi um outro assunto que nós abordamos E em quarto lugar nós terminamos falando sobre quadros de desintegração familiar Será que tem muito disso hoje, gente? Demais a conta, a sociedade está espacelada, está toda ferida, machucada por causa da desintegração E hoje nós vamos tratar de um outro sintoma e vamos avançar um pouquinho mais sobre isso Sobre os sintomas de maldição Vamos falar sobre insuficiência crônica Insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes O que significa isso? Pessoas que ganham um bom salário, às vezes, ou um salário suficiente para as suas necessidades Mas vivem na bancarrota, vivem com problemas financeiros crônicos E vocês vão ver que às vezes, é a minoria dos casos, tá gente? Mas às vezes pode ser que tenha uma condutação espiritual Geralmente, eu sempre digo que tem pelo menos três grandes problemas na área financeira Primeiro, é a não entrada de recursos Como, por exemplo, quando a pessoa perde o emprego, perde a entrada do dinheiro Essa talvez seja uma das mais difíceis de situações Segundo, e o que é mais comum, é o que a gente chama da massa administração dos recursos A maioria das pessoas são destrambelhadas na área financeira, vocês sabem disso Gastam mais do que ganham Não administram preços, recursos E com isso, acabam vivendo com problemas crônicos E existe um terceiro motivo de problemas financeiros, que é isso que nós estamos vendo aqui É que são aquelas pessoas que, às vezes, até têm um bom salário Têm uma boa entrada de recursos Mas, mesmo assim, vivem com problemas crônicos financeiros E aí, a terceira fonte de problemas financeiros seria quando existe uma perseguição maligna Uma influência, uma maldição hereditária, maligna, espiritual Com relação à parte financeira Existe isso, existem demônios que armem na área de finanças Nós vamos falar um pouquinho sobre Efésios 6.10 Que é o texto-chave de tudo aquilo que nós estamos abordando De libertação, de cura, de restauração de vida e de fortalecimento do Senhor Efésios 6.10, nós vamos usar como texto central aqui No demais, irmãos meus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Então, qual é o poder que opera em nós, gente? É o poder demoníaco? Jamais, no nome de Jesus É o poder da alma, o homem? Não Nós sempre falamos sobre isso As três fontes de poder Qual é o poder que tem que operar em nós? Que nos liberta, que nos restaura Que opera maravilhas na nossa vida Que nos protege do mal É o poder de? Deus Exatamente, é o único poder legítimo Bíblicamente falando, é o poder de Deus que opera em nós Se é o poder latente da alma Não é legal Vai exaltar o homem, vai promover orgulho Vai trazer uma série de anomalias E geralmente é motivado, instrucionado E incentivado por demônios Segundo poder, são os poderes demoníacos Forças do mal Chamados de espíritos malignos Influências malignas Demônios Como são chamados Entidades Espíritos das trevas A mesma coisa São anjos São anjos caídos São agentes de satanás Para promover a desgraça humana E o terceiro É o poder legítimo É o poder que opera na vida do crente Que é o poder de? Deus Então quando ele fala Nos demais irmãos Fortalecemos no? Senhor A minha força vem de quem? Do Senhor E na força do seu? Do poder Onde é que tem que estar apoiada a minha vida? No poder de? Deus Revestimos de toda a armadura de Deus Nós sempre falamos aqui Armadura É Tem todo um simbolismo bíblico Sim Mas também é uma realidade no mundo espiritual Você pode orar pedindo ao Senhor Que coloque sobre o teu espírito Sobre o teu homem interior A armadura descrita em Efésios 6 Como está aqui Revestimos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas Siladas do? Diabo Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue Ou seja, contra pessoas Mas sim contra principados Contra potestados Contra príncipes das trevas Destes séculos Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestes Portanto, tomei toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo Ficar feliz Então pode acontecer um dia mau comigo e com você, gente? Sim ou não? Sim Sim Todo dia a gente está bem? Não Um dia ou outro a gente pode Não está legal Quem já passou por isso? Agora sim Quando tem mais dia mau do que dia bom Aí já tem um problema crônico aí Porque o crente pode até ter um dia mau Mas se tiver mais dia mau do que dia bom Opa, peraí Talvez tenham sintomas de maldição na vida da pessoa É isso que nós estamos aprendendo aqui Tá bom? Então vamos para o quinto sintoma Que é insuficiência econômica contínua Ou seja, nunca está bom Sempre falta Sempre insuficiente Principalmente quando as entradas parecem ser Suficientes Tá? Então na área financeira Vamos aqui Página 71 A questão maior Não é quanto a pessoa ganha Mas a suficiência desses recursos Diante das suas necessidades Tá bom, gente? E o cristianismo Ele prega a simplicidade A gente pode ter coisas boas? Sim Desde que as coisas boas não tenham você Fala comigo Eu posso Eu posso Ter coisas boas Mas as coisas boas Não podem me ter Ok? Mas você vai ver que o estilo de vida de Jesus O estilo de vida do cristão Se ele realmente quer viver A vida abundante A vida plena Desprendido desse mundo É o estilo de vida da simplicidade Sim, beleza de coração Então a palavra é contra Luxo, ostentação Querer viver para mostrar para os outros Querer viver uma vida de fachada Querer viver para mostrar para o vizinho Que você tem um carro melhor Uma casa melhor Porque se a gente vive esse estilo de vida A gente vai viver insatisfeito Porque sempre o outro vai ter mais do que nós Sempre tem algo novo que o outro comprou Você vai viver insatisfeito É a insatisfação crônica E nunca vai ser feliz Porque nunca está grato com aquilo que Deus já te deu Entender, gente? Então, vive uma vida simples Um padrão simples Se devem ter coisas boas Amém Glória a Deus Senhor, fique feliz por esse presente que eu ganhei Ou essa coisa que o Senhor me deu Deus te abençoa Ou através de pessoas Ou através do fruto do teu trabalho Tá bom? Deus usa pessoas para nos abençoar? Sim ou não? Sim Sim Mas a maioria das vezes Deus usa E nos abençoa Usa não Ele nos abençoa Através do fruto do nosso trabalho Essa é a maneira mais comum De Deus te abençoar Vamos lá então É comum vermos pessoas Que ganham O que seria bem mais do que suficiente Para suas despesas Porém, na metade do mês O saldo já está Negativo Gente, tem muita gente assim Tem muita gente assim De outra forma Muitas pessoas Tem um ganho Que mal daria para as despesas Porém, no final do mês Ainda sobe Sobrou Né? Então Os aspectos principais desse ponto são Suficiência E paz Fala comigo Suficiência Suficiência E paz Então são duas coisas que tem que caminhar lá Vão lá Suficiência Ou seja, ter todas as minhas necessidades Supridas pelo poder de Deus E paz no sentido de Aquilo que eu conquistei Aquilo que eu lutei Aquilo O fruto do meu trabalho Foi conquistado de maneira lícita De maneira justa Eu tenho paz com Deus Paz com os homens Paz com a minha consciência Não é um dinheiro errado Não é um dinheiro ilícito Não é uma coisa equivocada Do ponto de vista de Deus Entendeu? Eu tenho paz Não vai abalar meu relacionamento com Deus Paz é isso, gente É um relacionamento Harmonioso Com Deus Fala comigo Paz Paz É um relacionamento Harmonioso Harmonioso Com Deus Com Deus E tem um outro versículo Que Paulo fala Ele diz assim Seja a paz de Cristo Árbitro nos nossos corações Ou seja Se algo Tirou a tua paz Provavelmente Se algo Não fez Porque a paz de Cristo É o melhor árbitro É a melhor referência É o melhor termômetro Que nós temos Para ver E para saber Se aquilo Vem de Deus Ou não Se aquele lugar Que eu estou É de Deus Ou não Se aquilo Que eu estou Fazendo Vem de Deus Ou não Amém? E suficiência No sentido De provisão Nós temos aprendido Pastor Volteni Que prosperidade É ter todas As suas necessidades Supridas Pelo poder de Deus Para o cumprimento Da sua missão E a sua missão É diferente da minha A da Esther É diferente da Eu sou diferente da Esther Cada um tem uma missão Diferente Sim ou não? Sim Então vai ter recursos Diferentes Tem capacidades Diferentes Tem dons Diferentes Tem gente Que tem uma habilidade Com dinheiro extraordinário Sim ou não? E tem outros Que tem menos habilidade Então Deus capacita Tem até aquela parábola Dos talentos Um ganhou um Outro ganhou dois Outro ganhou cinco O que tinha cinco Multiplicou para dez O que tinha dois Multiplicou para quatro E o que tinha um O que aconteceu? Ele enterrou Ele não fez dois Então ali Tu já vi nitidamente Que são capacidades São recursos Talenta Era uma moeda Daquela época É recurso financeiro São bens materiais Tá? Então Assim Não queira aquilo Que o outro tem Até porque Às vezes Tu não gostaria De pagar o preço Que ele paga Eu costumo dizer Isso para todo mundo Quanto maior a coisa Maior o pepino Sim ou não, gente? Eu já atendi Caras assim Milionários Que o cara falou chorando Para mim Dizendo Pastor Eu queria ter a vida Que o senhor tem Simples Salário limitado Pastoral Mas eu queria ter a vida Que o senhor tem Então Não é quanto você ganha Mas Se você tem suficiente E se você tem mais Tá bom? Vamos falar juntos Suficiência Suficiência E paz De paz Vamos voltando para cá Nossa apostila Página 71 Uma questão importante aqui É como a pessoa Se relaciona com o Dinheiro O dinheiro É importante Mas não pode ser O carro-chefe Da nossa vida Detente Olha que premessa Essa frase Ele não pode Determinar O que vamos fazer Ou deixamos de fazer Na vida Tem outros valores São muito mais Importantes Do que o dinheiro O que é mais importante? Dinheiro Ou as pessoas? Enquanto as pessoas Terminam o relacionamento Por causa de? Dinheiro Às vezes amizades De anos Por causa de relacionamento É dinheiro Então as pessoas São mais importantes Do que o dinheiro A vida financeira Precisa ser regida Pela É fé Ou seja Eu preciso trabalhar É claro Eu preciso ser responsável Sim Eu preciso fazer Minha parte É claro Mas o que me move Não é a minha capacidade Não é a minha produtividade Não é a minha capacidade De fazer riquezas Ou dinheiro Mas sim a minha Fé E o que é fé Gente? Acreditar naquilo que eu não vejo O que é mais? O que é mais? O que é fé? Fé bíblica Fé pode ser trocado Com outra palavrinha Qual é a palavrinha? Crer É Está bem Crer Mas crer Tem muito a ver com fé Mas qual é a outra palavra Que se relaciona com fé? Confiança Fé É confiar em Deus Isso é legal Isso eu aprendi Com o pastor Rodrigo Uma vez na administração Eu nunca mais esqueci O que é fé? Fé é confiar Quem confia Entrega Quem entrega Isso Fala comigo Fé Fé É confiar Quem confia Quem confia Entrega Quem entrega Quem entrega Descansa Quando você entrega uma tarefa Para alguém Descansa Sim ou não? Você confiou Que aquela pessoa Vai fazer a tarefa Delegada A mesma coisa Tem que ser Com relação Às coisas Que nós apresentamos Diante de Deus Você confia Que Deus vai te ajudar Sim ou não? Sim Dinheiro É uma questão de fé De confiar Confiar em Deus Quem confia Entrega Quem entrega Descansa E olha o que a Bíblia diz O justo viverá Pela Fé Não pelo salário Não é pelo dinheiro É pela A vida de fé Não significa Que eu Ah agora Vou largar tudo E vou só viver de fé De fuxil e areia Como diz meu amigo Não Não é isso Que nós estamos falando Nós estamos falando De algo maior Do que ganhar dinheiro Do que ter um salário É o que? É colocar Nossa confiança Em Deus Amém? Nossa confiança Não pode estar No nosso salário Não pode estar No nosso patrimônio Como a maioria Das pessoas fazem Numa conta gorda No banco Não pode gente Não nas nossas Capacidades profissionais Tudo isso é maravilhoso A gente tem que crescer Tem que se capacitar Tem que estudar Tem que correr atrás Tem que fazer isso Que vocês estão fazendo Aqui Aprender sobre as coisas de Deus Eu mesmo não paro Eu já estou terminando Uma pós agora A gente fica na água Já vou engatar a outra A gente está sempre Se reciclando Sempre tem algo novo Para aprender Sim ou não? Sim Então a gente precisa Crescer Só que a minha confiança Não pode estar nisso O justo viverá Pela? Certo O justo não vive Pelo estudo O justo não vive Pela profissão O justo não vive Por causa do dinheiro O justo Vive pela? Certo E o que é o justo Na Bíblia, gente? É aquela pessoa Perfeita Que não é? O que significa O justo? Justificado Justificado Por Deus Exatamente Justificado Por aquele Que foi justo Quem é que foi O justo De Deus? Jesus Através de Jesus Quando eu coloco A minha fé nele Isso se chama Justificação Quando eu coloco A minha fé nele Deus faz uma ação Por isso Justificação De me declarar justo Perante ele Pelos méritos De quem? Do justo Jesus Ok? Então também não comece A se achar Ah, porque eu sou santo Ah, porque eu sou justo Não Se você é justo Se você é santo É por causa dele Glória a Deus Pelos méritos dele Obrigado Por aquilo que ele fez Na cruz do Calvário É tudo por causa De Cristo A nossa parte É só a fé E até a fé E a confiança Que nós colocamos nele Foi Deus Que depositou Nosso coração O justo viverá Pelar E a gente tem que pedir Sabedoria Para Deus Para que Deus Nos ajude Todo mês É uma luta Quem tem família Que filhos Eu também tenho É uma luta Todo mês Para fechar no azul Todo mês Para pagar as contas Eu tenho três filhos Também Vocês sabem Não é fácil Quanto mais filhos Você tem Mais pepino Aparece Mais luz Eu tenho para pagar Não é fácil Tem que matar um leão Todo dia Mas quem nos capacita É triunfar em glória O Senhor O Senhor E Jesus Tá bom Então o justo Viverá pela Fé Vamos falar juntos O justo O justo Viverá Viverá Pela fé Não pelo dinheiro Não pelo salário Mas pela fé Tá bom Quando o dinheiro Deixa de ser o servo E passa a ser o Senhor A vida espiritual Entra em Deseguir Começa a aparecer Bredo Fobia Ansiedade Perturbações Teríveis E se tem uma coisa Que nos atribula O que é O dinheiro Só vocês terem uma ideia Do que a gente está falando 57% dos casamentos Terminam por fatores financeiros Mais da metade Os casamentos Que acabam E o problema principal É o que? Então olha como é sério Essa questão Isso é estimativa 57% dos divórcios Acontecem por problemas Financeiros Então vamos lá Então a vida espiritual Entra em desequilíbrio Quando o dinheiro Deixa de ser meu servo Deixa de trabalhar para mim E eu começo a ser escravizado Por ele Então Jesus deixou bem claro Não podemos servir A Deus E a Mamon Mamon é uma potestade É uma entidade É um demonião Que age Através das riquezas Desse mundo Corrompido Sem Deus Então ou você subjuga Mamon na sua vida Ou ele escraviza Estou falando que é possessão demoníaca Mas no mínimo vai ter Perseguição demoníaca Influência maligna Naquela área específica Que eu não tenho domínio próprio Vou repetir Tudo aquilo que eu não tenho domínio próprio Tem um demônio próprio Agindo ali naquela área da minha vida Entendeu? Seja na área financeira Seja na área sentimental Seja na área sexual Seja em qualquer área Afetiva Qualquer área Qualquer área Que você não domina Isso é mediante a operação Do Espírito Santo Ele governa Não é que eu domino Não É o Espírito Santo Domina o meu ser E me capacita A dominar as áreas Da minha vida Por isso um dos maiores frutos Do Espírito Gente É o domínio próprio É o autogoverno Que no nosso caso Não é autogoverno É o governo Que o Espírito é em nós Tá bom? Então quem te domina? O Espírito Santo Todas as áreas da sua vida Deve ser Bom Jesus identificou O amor ao dinheiro Com a presença De Mamon Uma entidade Demoníaca Muito versátil Que está presente Em todas as áreas Da vida humana Olha só Que interessante A área das finanças A área de abrangência De Mamon Essa potestade Essa entidade Demoníaca Ela é tão versátil Ela é tão hábil Que ela consegue Entrar nas diversas áreas Da vida Saúde Consegue Por causa de problemas Financeiros Às vezes Pode afetar a saúde Sim ou não Pode afetar o emocional Sim ou não Pode afetar o familiar Pode afetar mais Até espiritual Sim pode Então na questão financeira Algumas coisas Importantes De serem consideradas Como sintomas De perseguição espiritual Tá Então quando você está Analisando uma pessoa Você está aconselhando alguém Que tem problemas crônicos Na salária financeira Que às vezes até tem um bom salário Mas não consegue viver Suficientemente Vive com problemas Terríveis Na área financeira Você tem que analisar Essas características Que nós vamos falar aqui Primeiro Se tem perdas E roubos Frequentes Perdas E roubos Frequentes É uma característica Disse que nós estamos falando aqui Segundo Se tem dívidas Constantes Isso é muito comum Nos dias de hoje Consumismo Exagerar Compra demais Incontinência Financeira É o que ele chama aqui De dinheiro réia Olha esse conceito aqui Irmãos Dinheiro réia Não para dinheiro Na mão dele Dela Pegou dois mil Dois dias Estourou tudo Incontinência Financeira Enormes gastos Desnecessários E até Sem explicação Tem gente assim Às vezes vai lá Vem o armário Da pessoa Está cheio de tralha Que não usa Comprou porque está Barato Comprou porque está Na promoção Comprou porque se sentiu Bem fazendo a compra Está com Sem sapatos lá Só usa Dois Três Dinheiro réia Vamos lá Todo tipo de compulsão Incontrolável Aponta para uma questão De exploração Demo É uma compulsão É o que os psicólogos Chamam de compulsão Como é que funciona isso Na mente das pessoas Quando você tem uma tensão Na tua mente Na tua vida Psiquicamente Essa tensão Gera ansiedade E a ansiedade Gera Compulsão Olha só A tensão Mental Gera ansiedade E a ansiedade Se não for controlada Gera o que? Compulsão Falta Essas confusões São Devotando um trauma Que tem Pode ser ou não Pode ser ou não Às vezes não São situações Que a pessoa Não consegue resolver Por exemplo É uma pessoa Que não sabe lidar Com seus próprios medos Uma pessoa Que tem a mente fraca E aí Isso aí Pode levar A Dinheiro réia Que nós estamos vendo Pode ser Pode ser Mas geralmente Tem a ver com a mente Aqui Vocês estão observando Aqui Tem a influência Persecção Maligna Demonia Mas São muitas questões Aqui também Emocionais Mentais Hoje o que mais tem Gente Não é demônio É mente fraca São pessoas Com problemas crônicos Que não cuidaram Da alma Hoje a gente vê Que tem influência Demonia Que tem Tem demoniado Tem Mas é minoria Graças a Deus Por isso Não imagina Mas muitas vezes Também por ter a mente Fraca É uma brecha Que o inimigo Agir Sim Uma mente frágil Entrega a satanás Ele deita e rola em cima E pode levar até Na verdade Sempre começa assim Começa com influência Aí se você absorve Aquela mentira Começa a crescer Aquilo dentro de você Vira um sofisma Vários sofismas juntos Formam O que a gente chama De fortalezas mensais E essas fortalezas mentais Quando você se entrega Para os problemas Para as mentiras Para os ganhos Do inimigo E começa a se envolver Com as coisas dele O inimigo tem acesso A tua vida O Frank Peretti Já diz Em um livro dele As três dimensões Da batalha espiritual Ele diz Aonde há Aonde há Trevas morais E espirituais O príncipe das trevas Tem acesso Entendeu Trevas morais E espirituais O príncipe das trevas Quem é o príncipe das trevas Satanás Ele tem acesso Ele diz Não Espera aí Esse terreno aqui é meu Eu conheço Essa área trevosa Aqui é minha Entendeu Quanto mais ele vai se aprofundando E até em estágios Mais avançados Pode-se ter A possessão Demonia Que é uma minoria Tá gente Graças a Deus Por isso No nosso contexto Aqui do sul É muito menos Porque a gente tem muito Não tem uma influência Tão grande Cultural Com a macumbaria Umbanda Com pavelância Todas essas influências De ocultismo Que a maioria Dos estados Principalmente Do norte E nordeste Tem Então por exemplo O índice De possessão De harmonia Aqui do norte E nordeste É muito maior Do que no sul Do que no centro-oeste Por exemplo Vocês não sabem Mas assim O local que mais tem Terreiro de Macumba Por habitante É o Maranhão Não é Bahia Todo mundo pensa Que é Bahia Mas não é Bahia É o Maranhão A cidade A capital brasileira Que mais tem A área de ocultismo Feitiçaria Umbanda 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 Essas coisas O ocultismo É Porto Alegre Olha só Todo mundo pensa Que é Salvador Exatamente Então Vamos voltar aqui Para a parte financeira Tá Quais são Outros sintomas De perseguição espiritual Por causa Da questão financeira Avareza O que é avareza O amor ao É aquela pessoa Que tem amor Ao dinheiro A Bíblia diz Que o amor ao dinheiro É a raiz De todos os outros Vamos falar juntos O amor Ao dinheiro É a raiz De todos os mares O que é o avareza É a pessoa Que só pensa em si Adora pular na jugular Dos outros Tem muita gente Que é assim Adora Vamos lá Jantar na tua casa Não é aquele cara Não vamos jantar na tua Agora vem jantar na minha Não É aquele cara Que gosta de Se aproveitar Dos outros Só que Pular na jugular Dos outros Ah vamos lá Então no garoco O teu carro O cara comeu E não quer pagar Despesa nenhuma Quer de carona De diferença Vocês estão entendendo Gente Avareza Isso é avarento Isso é rápido Isso é uma injustiça Você vai fazer Uma viagem com alguém Divide as despesas Levar uma multa Nessa viagem Ajuda o cara A pagar A não ser que tu avisou Que o cara Por exemplo O cara aliviar o pé E o cara não dispôs nem A ir pra ti Pisou E quebrou as leis lá Mas tu avisou Aí tudo bem Mas por exemplo Você fez uma viagem Com alguém Além de Cobrir as despesas Com aquela pessoa Despesas básicas Com combustível Ódio Precisava Uma coisinha assim Chegou no meio do caminho Sem querer De repente Ela levou uma multa Lá Ninguém percebeu Nem você Nem ele Ajuda o cara A pagar também Mas está errado Isso aí é uma injustiça Estamos viajando Tal Aí aconteceu Um acidente Onde ninguém Tem culpa Ajuda o cara A pagar Eu já fiz isso Umas duas vezes Como se alguém Bateu o carro Na viagem Uma vez Estava indo Para a universidade E aí Sem querer Saiu uma peça Do caminhão E aquela peça Bateu no carro Do meu amigo Entortou a roda Estragou o pneu Estragou a frente Do carro Foi uns 500 Para arrumar Eu estava de carona Com o cara Mas eu ajudei Ele a pagar Daqui eu vou te ajudar Com 200 Então Tal Porque a gente Estava usufruindo Daquele bem Gente Você está me entendendo O correto É ser justo Estavam os três Ali usando aquele bem Aquela situação E só ele Que vai se ferrar Então